Vou explicar pra vocês o intuito desse vídeo. Dia 1º de março de 2023, os jogadores que foram expulsos na briga, na confusão entre Atlético e Curitiba vão ser julgados. Podem ficar fora até do fim da competição, até o último jogo. Podem não jogar mais no Campeonato Paranaense. E quais são esses jogadores? Pedro Henrique, Thiago Heleno, na teoria a dupla de zaga titular. O Pedrinho, que vem sendo o lateral esquerdo titular. Cristian, esse sim, um reserva. E Davi Teranjo, o melhor jogador do time, o melhor jogador do campeonato, o melhor jogador do estado, o melhor jogador do mundo. Teranjo fará falta. Qual a minha intenção de gravar esse vídeo antes do julgamento? Vocês vão saber a notícia, se o Atlético, esses jogadores do Atlético foram punidos ou não. E o Atlético ainda vai recorrer, enfim, ainda vão ter capítulos dessa situação. Mas a minha intenção aqui é falar sobre o Atlético sem esses cinco jogadores. Falar do Atlético que resta, falar do Atlético que pode ser campeão paranaense e continua muito forte, mesmo com esses cinco desfalques. O que eu quero trazer aqui pra vocês é, beleza, a Federação Paranaense, o TJ, enfim, independente do órgão, pode punir o Atlético. Mas a responsabilidade continua na mão do Atlético. O Atlético continua com o melhor time. O Atlético continua com o melhor elenco. E não é por pouco, não. Eu quero deixar isso bem claro aqui. O Atlético, ele continua sendo o melhor time por muito. Então deixa o like, vem comigo, que é muito importante. Comenta aqui no vídeo também se você achou o resultado do julgamento justo ou injusto. Bento no gol. Acho que, assim, apesar do Gabriel ser um bom goleiro, melhor goleiro do estado, sem muitas dúvidas, um dos melhores do Brasil. Então, no gol, extremamente tranquilo. Mas laterais Kelvin e Fernando. Na teoria, nossos laterais titulares, né? O Fernando, ele não foi contratado pra ser reserva do Pedrinho. Fernando foi contratado pra ser uma peça importante e titular do clube atlético paranaense. Eu quero deixar isso claro pra vocês. Quero deixar isso nítido pra vocês. Não é um Fernando que, ah, foi contratado. Não. Fernando foi contratado pra assumir a vaga do Abner. Então, assim, o Pedrinho, que eu acho que vai se recuperar, ele tá tampando o buraco. A vaga, na teoria, é do Fernando. Então, nas laterais também, eu não acho que a gente vai ter muito problema. Espero até um crescimento dos laterais nessa reta final de campeonato paranaense. Nessa parte do mata-mata do campeonato paranaense. Você pode ter uma zaga de Zé Ivaldo e Kaique Rocha. O Zé é um jogador que super pedem no time titular. Sabe? E o Kaique, um reforço que chegou. E é outro nome que a torcida adoraria ver mais minutos. Então, assim, dois jogadores que chegaram e tiveram ou minotagem nenhuma, como é o caso do Kaique, ou muito pouca minotagem, como é o caso do Fernando. Se esses jogadores forem punidos, podem ganhar minutos. Sabe? E eu acho que a defesa perde seus dois pontos fracos. Que, no caso, são Pedro Henrique e Pedrinho, sabe? Hoje, quais são os jogadores da defesa do Atlético que mais comprometem? Desculpa, rapaziada. Pedro Henrique e Pedrinho. Então, assim, é um cenário que eu acho que a defesa, se duvidar, até sai ganhando, tá? Vou ser bem sincero com vocês. Por exemplo, dos seis gols que o Atlético tomou, se eu não me engano, quatro foram do lado esquerdo. E o Pedro Henrique ainda é um dos zagueiros mais instáveis que a gente tem. É um dos zagueiros menos confiáveis que a gente tem. Então, a defesa eu acho que a gente não sofreria. Aí, do meio pra frente. Vamos lá. A gente continua com nossa dupla de volante titular, que é fundamental. Sabe? Eric Fernandinho. Aí, beleza. Vamos pro ataque, né? A gente continua com nossa central avó titular, que é o Vitor Roque. O Vitor Bueno, hoje, é titular. Existe um ponto de interrogação. Como vai ficar o Vitor Bueno sem o Teranjo? Mas, de qualquer maneira, é uma peça titular. O Canob, outro jogador que a gente considera titular, ele também vai estar à disposição. Aí, você tem uma concorrência, que eu acho que são de jogadores de bom nível, de Coelho e Pabllo, que também mantém o seu ataque forte. Então, assim, mesmo com o julgamento não favorecendo o Atlético, fica muito nítido que o Atlético tem em elenco. E ainda vai sobrar Alex Santana, ainda vai sobrar Cittadini, ainda vai sobrar Rômulo, ainda vai sobrar várias peças ali para compor um banco de reservas. E talvez seja oportunidade para ver mais de Renan Viana, talvez seja oportunidade para ver mais de Arriagada. Não que eu esteja torcendo para os jogadores serem punidos e não poderem jogar reta final de campeonato paranense. Eu quero ser campeão do Paraná. Eu quero começar a temporada com essa boa notícia. Mas eu acho que existe um ponto que precisa ser levado em consideração, que é o fato do Atlético independer desse julgamento para se manter a principal força do Estado. O Terence faz uma falta absurda. Eu já falei para vocês. Eu acho que, assim, Fernandinho e Terence são os jogadores mais importantes do Atlético. Se a gente perde um dos dois, a gente sofre muito. Mas eu também acho que existe vida sem Terence. E eu acho que para as principais competições, a gente precisa começar a lidar de um cenário sem Terence. Porque vão existir momentos que a gente não vai ter o Terence. O Terence não vai poder jogar todos os jogos. Então, uma possível punição pode servir de aprendizado. Se o Terence puder jogar, ótimo. A gente continua com um time muito forte. Mas dar esse recado ao grupo de jogadores, eu acho muito legal. O Terence é o cara que desequilibra. O Terence é um porto seguro ali quando as coisas estão apertadas. Com certeza. Mas é um cara que pode conseguir criar situações. O time pode criar situações mesmo sem o Terence. Existe poder criativo mesmo sem o Terence. Com o Vitor Bueno, com o Canobi, com o Coelho, com o Pablo. São jogadores que compõem bem. E na defesa, eu acho que mostra claramente que a defesa do Atlético precisa de uma reformulação. Mostra claramente que a defesa do Atlético que vem jogando hoje não é a defesa titular. É uma defesa que tem jogadores que não deveriam estar na equipe titular. Como é o caso do Pedrinho. Como é o caso do Pedro Henrique. A gente quer ver mais do Zé. A gente se sente até aliviado. Pô, o Pedro Henrique não vai jogar. Vamos poder ver o Zé. Ou finalmente podemos ver o Kaique. Ah, o Pedrinho não vai jogar. Podemos ver o Fernando. Então, acho que esse é um recado. Até mesmo sem julgamento. Para o Paulo Turra repensar essa defesa. É uma defesa que pode ser mais sólida. É uma defesa que pode ser mais confiável. O material humano do Atlético não é tão ruim quanto falam. Muito pelo contrário. Eu acho o material humano do Atlético bem interessante. Então, assim. O que passa na minha cabeça é. O Atlético é o melhor time. O Atlético pode ser campeão. Mas existem muitas histórias a serem contadas dentro desse elenco do Atlético. Por exemplo. Vou pegar aqui a lista de novo. Uma história que pouca gente repercute. Mas é a história do Coelho no campeonato, cara. Sem o Terence, o Coelho teria uma minutagem maior. Será que o Coelho se confirma no time titular? Será que o Coelho briga por essa vaga no time titular? O próprio Zé que voltou. Será que o Zé tem essa capacidade de se firmar na equipe titular? O Arriagada, que é um cara que pode ganhar um pouco mais de minutos. Então, assim. O julgamento, óbvio, que me preocupa. Mas não me assusta. Eu quero deixar isso claro. Que acho que qualquer punição mais severa precisa vir do lado de lá. Afinal. A gente sabe quem começou a confusão. Da maneira mais abrupta, né? A confusão, ela começa no Terence. Mas ela parte do limite do respeito. Ela parte da bola ali. Mas a gente sabe com quem.